Diz a minha homenagem a dupla Christian e Ralph Jodair Tô sozinho e você tá longe Sabe Deus por que você se esconde Onde é que você está O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Onde é que você está Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora a saudade devora A solidão dói demais quando é fora de hora Volta pra mim, tô sentindo demais tua falta Vou tirar do meu coração Esse amor que me mata Se inscreva no nosso canal no Youtube Jodair Leão Cavalcante O melhor da música sertaneja Tô sozinho e você tá longe Tô sozinho e você tá longe Sabe Deus por onde você se esconde Onde é que você está O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Onde é que você está Telefona, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver Eu viro as batidas do seu coração Quando o amor vai embora a saudade devora A solidão dói demais quando é fora de hora Volta pra mim, tô sentindo demais tua falta Ou tira do meu coração Esse amor que me mata Ou tira do meu coração Esse amor que me mata Obrigado a todos e todas Dá um clique, dá um joinha e compartilha esse vídeo